Bom dia Alex Santos, bom dia Edpo Natan e ouvintes do Interação 98, é sexta-feira um bom dia para você, ótima sexta-feira e já estamos aqui na Santa Cruz Eletrocel, fica aqui na rua Cosme Ferreira Marques, em frente à praça Coronel Ezequiel Mergelino aqui no centro da cidade e hoje é sexta-feira é dia de oferta, é dia de promoção, quer dizer, todo dia é dia de oferta e dia de promoção aqui na Santa Cruz Eletrocel e hoje, sexta-feira, sextou de muitas ofertas, né, o Denilson está aqui, vai trazer muitas ofertas para você que está acompanhando em casa, bom dia Denilson Bom dia Rosiane, bom dia João, bom dia Alex, bom dia turma aí da TV Eletrocel e bom dia aos internautas também que estão aí na plataforma da Rádio Santa Cruz Esse bom dia vai todo especial, a turma que está ouvindo aí a Rádio Santa Cruz, você que vem ligando o rádio agora, você que está chegando aí agora, estamos ao vivo aqui para vocês para trazer essas ofertas tentadoras, mas eu tenho certeza que você está precisando nesse dia especial, que já é o mês dos pais, vocês já podem antecipar aí, ó, o presente do seu papai e hoje trouxemos aqui produtos que eu tenho certeza que qualquer pai que ganhar, ele vai ficar super satisfeito, viu Rosiane? Pois é, estou vendo aqui a loja já recheada de muita coisa boa, preço baixo aqui é na Santa Cruz Eletrocel, que é a melhor loja de eletrônicos e eletrodomésticos aqui de Santa Cruz e região, não é isso Denilson? Com certeza, e para começar aqui apresentando produtos a você que está aí agora, atenção, o presente é do dia dos pais, mas a gente manda o recado para as mamães, preparem-se para comprar preço baixo, comprar produto de qualidade aqui na Eletrocel E para começar, eu quero começar por aqui, fazendo um tour aqui, ó, ao pai mais moderno, ao pai mais conservador, aquele que quer um copo térmico tem aqui, que nós vamos mostrar aqui daqui a pouco Então, caixa térmica para fazer aquele churrasco no final de semana em casa, veja só essa oferta aqui na Eletrocel, caixa térmica, soprano, 28 litros Eu vou mostrar aqui para quem está em casa, que consegue nos ver aqui, essa caixa super moderna, já com essa abertura aqui que você pode colocar os produtos aqui, ó Sem precisar, está tirando a tampa, e o porta copos aqui, ó, essa abertura aqui é fantástica, não vai atrapalhar o seu churrasco aí, ó As utilidades gelas, pode ser levar para um churrasco, pode levar para a praia, pode conservar algum alimento em casa E o preço é fantástico, de R$ 149,99 por apenas R$ 99,99 você vai levar essa magnífica caixa térmica e presentear para o seu papai aí Está errado não esse preço? Eu fico olhando aqui, porque o pessoal que em preço fica, eu baixo a cabeça, fico olhando para o preço assim, que eu não sei realmente se dá para vender Mas o preço está aqui, é oferta garantida, então corre para cá e garanta já o seu, viu? Vamos lá, mais uma oferta, a loja inteira tem muita oferta, mas a Nilce destaca só algumas, porque senão a gente levaria o dia inteiro, né, para mostrar as ofertas para você Verdade, se a gente fosse levar aqui em consideração os produtos que estão em oferta na sexta-feira A gente tinha que alugar o rádio para passar um programa inteiro falando sobre isso Mas continuando aqui, presente aqui para o Dia dos Pais, furadeira de impacto reversível, marca Tramontina, gente Uma das melhores marcas do mercado, que custava R$ 229,00, mas a gente colocou aí hoje e amanhã por apenas R$ 179,99 Você não pode perder essa mega oferta, é muito útil ter uma furadeira em casa, você não precisa chamar ninguém Às vezes você quer botar um quadro na parede, quer furar um buraquinho lá para pegar qualquer coisa Você mesmo se auto refaz em casa, viu? Então continuando aqui, só pedir para a Chaguinhos mostrar aqui o pessoal aqui que está em casa O pessoal também do Instagram, máquina de cabelo em oferta, copo, gente, copo térmico Veja só, aqui é o sonho de qualquer pai, viu, gente? Tem de várias cores disponíveis aqui E hoje entrou em oferta, copo, a partir de R$ 49,99 Temos aqui, máquina de cortar cabelo, gente Aqui, ó, você que quer fazer em casa, você que tem seu pai que é mais tradicional Não gosta de estar saindo para estar em salão cortando cabelo Ele vai montar um salão em casa com apenas R$ 59,99 Ele vai levar essa máquina da Mondo para casa com garantia de um ano e oito acessórios, gente Então continuando aqui no nosso corredor aqui, Chaguinhos Vai descendo aqui, apresentando aqui rapidão aqui o nosso corredor Mas veja só, lavadora de alta pressão Essa é para você presentear seu pai Agora essa é imperdível, viu, gente? Essa linda lavadora da marca Britânia Com 1.500 PS e 1.200 watts de potência Essa lavadora vai lhe auxiliar Lava moto, lava carro, lava tapete de casa Lava aquele piso que você sujou Portátil, você vai andar com ela aqui Para qualquer lugar que você quiser Conectou na energia Você vai ter aí um auxiliar para você Com engate rápido e 1.500 PSI Gente, esta lavadora custa R$ 649,00 Mas já em oferta ainda colocamos por R$ 549,99 Essa você não pode perder, viu, Radeana? Que imagem, Nilce? Está ficando bom Para continuar aqui agora Para você que quer dar um presente moderno aí Para o seu pai, para a sua mãe Esse daqui é fantástico Esse é aquele que vai fazer barulho em casa mesmo Para quando você não quiser nem escutar Mas vai ser obrigado a ouvir Porque é literalmente um paredão Uma caixa amplificada de 1.500 watts Com dois fones de 12 Veja só Aqui atrás dela aqui Eu vou mostrar aqui para quem está em casa A funcionalidade dessa caixa Que ela tem uma mesa de som aqui atrás Onde você pode regular aqui Você pode conectar três instrumentos Seja guitarra, violão, bateria, microfone Para você fazer aquela farra em casa Na sua fazenda Na sua área de lazer Ela já pode ser ligada aqui, ó É fácil de levar Tem gente que está usando até na mala do carro Porque hoje não pode mais um som alto Mas esse aqui a gente ainda vai levando E falando de preço Gente, essa oferta é imbatível De R$ 1.998 Por apenas R$ 1.398 Esse é para exagerar estoque Então, corra para Santa Cruz Eletrocel Não perca tempo Dia dos pais aí já batendo na porta Como se diz E você não vai deixar de presentear o seu pai Com um equipamento Que eu sei que ele vai gostar Então, continuando aqui E essa oferta é para finalizar o nosso flash Gente, eu estou vendo aqui São 10 unidades disponíveis Dessa TV Android Marca Aiva Marca japonesa Com garantia de um ano Comando por controle Por comando de voz Onde você vai falar Vai pedir o seu canal E você já vai ter aí Acesso às plataformas Para você assistir aí Youtube Netflix As que você desejar Então, essa oferta aqui agora É para você que está ouvindo rádio Você da zona rural Você da cidade vizinha Você que vai no seu automóvel Está precisando agora de uma TV Olha só essa oferta TV Aiva Gente, 32 polegadas Borda ultra fina HDR10 Essa você não pode perder De R$ 1.398 Por apenas R$ 1.298 R$ 1.248 Eu vou baixar mais R$ 50 ainda R$ 1.248 E ela entrou no Comprou Ganhou Gente Só para você que está aí em casa Agora Nós temos alguns produtos Na nossa loja Que é o Comprou Ganhou Comprou uma TV hoje No Comprou Ganhou Você escolhe se quer ganhar Um barbeador Para o seu pai Que está sendo mostrado aí Ou um copo Desse térmico Que a gente mostrou No início Do nosso flash Não é pegadinha E não é sorteio Gente É o Comprou Ganhou A TV também Comprou Ganhou Um suporte também Então Vai tudo completo Você não vai precisar Investir mais do que isso E aí gente Vai ter um presentaço aí Que vai servir Não só para o pai Mas também para toda a família Viu Rosiano? Isso mesmo Mês de agosto Você sabe que é dedicado Ao dia dos pais Então aqui tem muitas ofertas E promoções Para você presentear O seu papai Vem para cá Para Santa Cruz Eletrocel Com certeza E você amigo ouvinte Você amigo internauta Que está aí agora Querendo comprar O presente do seu pai Mas está sem dinheiro Agora essa mensagem É para você Que está realmente Sem dinheiro A Santa Cruz Eletrocel Fechamos uma parceria Durante esse mês de agosto Com a Factory Da Mastercard E nós vamos liberar Para vocês Um limite extra Da Mastercard Você que já tem O Eletrocel Card Consulta no direct Nosso Instagram Fala com um dos nossos Atendentes E pede para consultar O seu limite extra Que eu tenho certeza Que vai comprar Qualquer produto Na nossa loja E você que não tem O cartão Que tem entre 18 e 65 anos Essa mensagem É para você também Primeiro cartão É com Eletrocel Card Gente Muito simples É o cartão Mais rápido do Brasil A aprovação Após preencher a proposta São apenas 45 segundos Gente E você já vai aprovar O seu limite E vai comprar Qualquer produto Da nossa loja No conforto Da sua casa Você pode fazer O cartão em casa Ou tem a opção De vir até na loja Não pode vir Não tem problema Fala com a gente Lá na bio Do nosso Instagram Tem um link lá Você vai clicar Nesse link Vai escolher a opção Fazer cartão Preencher os seus dados E com a aprovação Fala no direct Que a gente já desbloqueou O seu cartão E libera esse limite extra Para você que vem chegando Agora também Para fazer parte Da família Eletrocel Card Viu gente Então Você que está aí agora Nos ouvindo Ficou com alguma dúvida Não entendeu direito Vai lá no nosso Instagram Também Que é mais um convite Para você que ainda Não segue o nosso Instagram Essa live vai ficar Salva lá E você vai poder assistir E tirar suas dúvidas Também conosco Lá no direct Qualquer pergunta Fala com a gente Que a gente vai estar Aptos para Responder a vocês E para finalizar Com vocês agora Já deixando o recado Aqui que Até sexta-feira Nós estamos aqui Novamente Nas ondas da Rádio Santa Cruz Desejar a todos Um excelente final de semana Um domingo aí Do dia dos pais Aí para você Que está em casa Você que tem seu papai Você que quer presenteá-lo O caminho certo É aqui na Santa Cruz Eletrocel E você que não tem pai Seleciona aquela pessoa Que você tem aquele respeito Que você tem aquela consideração Que você acha que É um exemplo para você E presenteia também Nós temos presentes aqui Na nossa loja A partir de Dezenove E noventa e nove Então Não perde tempo Como a gente sempre diz Não precisa pesquisar A Eletrocel É o seu lugar Fiquem todos com Deus Um forte abraço Um beijo no coração De cada um de vocês E até sexta-feira Se Deus quiser Com mais ofertas Viu gente Ok Obrigada Denil Pois é Vem para cá Vem para Santa Cruz A Eletrocel Comprar o presente Do seu papai Já nesse final de semana O dia dos pais Então vamos finalizar O nosso flash Segue com vocês aí Do estúdio meninos Do estúdio meninos Do estúdio meninos Do estúdio meninos